Galera, boa tarde, né? Estamos hoje sábado 26 de fevereiro de 2022, uma da tarde, sabadão de carnaval, né, gente? E aí, eu em primeira mão desejo boa folia a todos, né? Vão escutar as nossas musiquinhas na maior altura possível, certo? Certo? Aproveitar o feriadão, certo? Mais uma coisa que eu vou falar, gente, caso vai dirigir, não beba, certo? E caso vai entrar em multidão, gente, máscarazinha na cara, certo? Álcool em gel na mão, certo, gente? Vamos proteger pra gente não se infectar mais do que já tá aí ultimamente, certo, gente? Fora isso, vocês tendo cuidado, aí sim, gente, boa piscina, bom clube, boa roça, boa praça, bom shopping, bom qualquer coisa que vocês forem curtir aí, certo, gente? Agora, gente, ontem à tarde, vocês viram que eu postei um vídeo até muito polêmico, né, que eu resolvi dar uma ocultada nele aqui no canal. Por causa de quê, gente? Por causa que ali, no vídeo, né, que o colega falou que tá com o Cid e o Cileo junto no aparelho dando problema. Bom, gente, não se preocupe, ainda vou repostar esse vídeo hoje ainda, certo? Só que eu acho que eu vou fazer um vídeo do zero, certo? Porque ficar aí cortando partes de vídeo não é muito bom, certo? Aí vocês vão falar por que que eu tirei ele do canal, né, gente? Pela uma coisa, né? Antes de eu entrar no detalhe, eu tenho que falar isso, né? Eu tirei por causa de quê, gente? Porque eu falei o porquê que o Cileo não aceita o Cid e o porquê que o Cid e o Cid não aceita o Cileo. Coisas geopolíticas, certo? E de países entre Estados Unidos e China. E depois, gente, uma coisa de eu ter tirado o vídeo também que eu falei do governo comunista, certo? Da China, certo? Do governo capitalista dos Estados Unidos e eu falei sobre a guerra que tá tendo aí, certo? Da, né, lá da Ásia lá, né? Da Rússia lá com a... Esqueci o nome agora do país aí que a Rússia tá atacando, certo? Gente, então, como eu falei esses assuntos polêmicos, certo? De China, Estados Unidos, Rússia, né? E esses negócios aí, gente, então, resolvi dar uma ocultada do vídeo. Não removi ele do canal, certo? Porque não há detalhes pra remover, certo? Mas eu deixei ele como privado, certo? Gente, que aí é Vitor do YouTube aí, né? Nesses dias aí está... Que o YouTube tá filtrando muitos vídeos falando desse assunto, certo, gente? Pra não dar muita bandeira, entendeu? Pra não dar problema pro YouTube. E eu, como eu posto vídeo aqui na plataforma, eu dependo também do YouTube, certo, gente? Então, pra não ficar nem ruim, nem pra mim, nem pra plataforma, eu resolvi ocultar o vídeo, certo? E daqui a pouco eu acho que eu vou remover ele. Ele não vai voltar mais pra plataforma, certo? Então, hoje à tarde, gente, eu vou repostar esse vídeo. Vou regravar o vídeo, mas eu vou falar o porquê que não pode ter sido esse Léo no aparelho. Só que eu não vou entrar mais nesses detalhes desses países aí e desses assuntos polêmicos, certo, gente? Mas, enfim, agora vamos pro que interessa, gente. Gente, o canal Sounders Tech, certo, no YouTube, jogou esse vídeo aqui, certo, né? Falando que a Apple baniu o Otter Delay no iOS 15.1, certo? Naquele site lá, Supervised Me, certo? Por causa de quê? Porque a vulnerabilidade do Bright App, certo? Vão lá no canal do Felipe Tech, que agora é a mesma, agora há pouco, né? Não tem nenhuma hora, até comentei lá, certo? Que ele comentou o meu canal lá, que eu sempre falo pra vocês e continuo falando. Gente, não vão no Twitter atrás dos caras do Geobreak. Eles dão patada nos outros, eles estão trabalhando lá e o povo fica correndo atrás, certo? Então, a mesma coisa, eu mantenho a palavra, certo? Gente, não vai atrás. Mas, espera, quanto vier vídeo, eu, ele, qualquer um canal aí de Geobreak que vai soltar o vídeo pra vocês em primeira mão, certo, gente? Vamos esperar. Já esperaram seis meses, pode esperar mais um pouco, certo, gente? Vamos aguardar aí, né? Aí, gente, sobre esse problema aí, certo? É uma verdade, certo? A Apple sim barrou a atualização Otter Delay, certo? Para o 15.1. Ela só tá permitindo o Otter Delay, certo? Lá no site, lá do Supervisor.me, para o iOS 15.2 e superiores. Por causa de quê, gente? A vulnerabilidade do Bright App em solto aí, certo? Esses dias agora, certo? O que que acontece, né? Ele só vai dar... Calma aí que eu já vou entrar no mérito de vulnerabilidades também, certo, gente? O exploit dele só vai dar vulnerabilidade até o iOS 15.1.1. E aí, a Apple, para ferrar os outros, ela deu algum jeito aí nos servidores dela de estar bloqueando as atualizações de Otter Delay para o 15.1. Apesar, gente, apesar... Eu vou entrar no site Supervisor.me, aqui, para vocês verem aqui, certo? Isso aqui fica muito bem. Claro que tem gente aí que fala comigo nos comentários que já há muito tempo, já o iOS 15.1 não tá funcionando, mas não é verdade, gente. Ele ainda tá, sim, assinado no site. Você pode ver que ele só vai expirar daqui a 17 dias em data convite que eu tô fazendo aqui hoje, certo? Tô no dia 26 de fevereiro. Ele só vai expirar daqui a 17 dias, certo, gente? Então, sim, gente. Era para os aparelhos que estão supervisionados, como tá falando aqui em cima, que requer que o aparelho seja supervisionado, sim. E está assinando o 15.1 aí e botando, certo? Mas como a Apple deu um jeito de barrar, não vai estar mais funcionando o 15.1 aí, certo, gente? Vai estar funcionando o 15.2 e os outros de baixo, certo? Que a Apple correu, certo, gente? Para tentar barrando aí, certo, a vulnerabilidade do Bright App. Mas não se preocupem, gente. Além da vulnerabilidade do Bright App, como eu já falei, tem outras várias milhões de vulnerabilidades aí. Vocês podem ver, gente. Já o break do iOS 15 tá demorando, mas é todo dia quase ter um exploit novo na praça. Aí até o pessoal me perguntou, mas, Ítalo, exploit, jailbreak, o que que diferencia? Bom, gente, o jailbreak é o processo final. É o processo que faz o desbloqueio dos nossos aparelhos Apple, certo? Para deixar muito bem claro isso. E põe lá no aparelho da gente o Cidia, o Cileo, certo? Agora, o exploit, gente, é onde que os caras vão trabalhar com suas ferramentas de jailbreak, certo? É uma vulnerabilidade de software. O exploit é isso, gente, vulnerabilidade de software da Apple, certo? Alguma brecha no sistema da Apple que os caras descobrem, certo? E soltam ali o código-fonte dessa vulnerabilidade. Onde está esse erro? Como que opera nele, certo? Para os caras do jailbreak trabalharem suas ferramentas nesse exploit, certo? Nessa vulnerabilidade do sistema para no futuro estar trazendo o jailbreak sobre essa vulnerabilidade, certo? Então, por enquanto, a gente tem várias vulnerabilidades aí, certo? Vários exploits. Exploit do Ian Beer, certo? Exploit de Linus Renzi. Exploit de Bright Up, certo? Exploit do... Como é que fala? Jailbreak Me aí que eu soltei há pouco tempo aí no canal, certo? Tem vulnerabilidade de tudo. Todos os dias você vier aqui no Twitter é um exploit novo na praça, certo? Então, gente, o jailbreak do OS 15 está demorando para sair? Está. Ah, mas vai sair? Creio que sim, gente. Creio que sim. É 99,99999999 de certeza que vai sair. Porque para cada vulnerabilidade nova que sai, gente, para cada exploit novo que sai, é uma vantagem nova de jailbreak, certo? Gente, então, de dezenas de milhares que estão lançando desde lá de setembro, quando veio o OS 15 a primeira vez, até agora em fevereiro, início de março aí já, com o carnaval, certo, gente? O que que acontece? Dessas dezenas de milhares de vulnerabilidade que sai, assim, quase que diariamente, né? De 4 em 4, 5 em 5 dias aí, certo? Muitas a gente desconhece ainda que os caras ocultam da gente. Muita gente já conhece que os caras falam, certo? A chance de uma delas dar o jailbreak perfeito para a gente é muito grande, gente. São muitas vulnerabilidades, certo? São muitos exploits, certo? Aí, gente, voltando aqui sobre o bloqueio da Apple com o water delay do 15.1. Graças à vulnerabilidade do Bright Up, que vai dar vulnerabilidade até o 15.1.1, certo, gente? Essa vulnerabilidade especial, né? A Apple deu o corre e deu algum jeito aí de estar bloqueando o pessoal que estava fazendo o water delay para o 15.1, que está naquele padrão, certo? E esse vídeo o Soundestack usou como detalhe, gente. Esse DJ aqui, certo? Ele é um rap, certo? E DJ ao mesmo tempo, né? Ele grava músicas. Ele chama Molly. E o Twitter dele é arroba xxxtraci, né? E aí, gente, que eu vou botar bem grandão aqui na tela para vocês verem, certo? O Twitter deles. Cássia Esqueira vinha aqui ver. E realmente ele postou isso aqui, certo? Que ele está com o aparelho no 15.1 Beta 2, certo? Ele queria botar para o 15.1 versão final, certo? Gente, aí é aquilo que eu já falei com vocês. Quando a gente sabe que a versão, aquela versão do iOS vai ter jailbreak para ela, certo, gente? Então, é aquele detalhe que eu falo, certo, gente? Aí, o Felipe Tec dando joinha no comentário. Apareceu a tua notificação aqui. Beleza, né? E aí, gente, é aquilo que eu falo com vocês. A premissa do mundo do jailbreak é o quê? Caso Esqueira jailbreak, gente, vocês nunca atualizar a versão de software do aparelho de vocês. Mas, claro, quando vocês sabem que aquela versão já tem exploit para ela, para ter um futuro jailbreak, certo? E você já sabe, tem exploit, vai ter jailbreak, certo? É essa a premissa do mundo do jailbreak. Então, se tem exploit para essa versão, vocês sabem que vai ter jailbreak para ela, mesmo que demore mais um pouco, certo, gente? Então, aí fica a critério de vocês. Já que tem um auto delay para vocês portarem para essa versão, certo? Pelo aparelho supervisionado. Aí, vocês têm a opção de jogar o aparelho de vocês para aquela versão que um jailbreak futuro vai suportar, certo? Ou, então, ficar na versão mais antiga do iOS, né? Agora, quando vocês não têm certeza se a versão do iOS vai ter jailbreak, certo, gente? Aí, vocês permaneçam na versão mais baixa possível do iOS, certo, gente? Aí, esse colega mole aí, certo? Esse DJ, ele chorou, certo? Que foi até essa mensagem que o Saldestec fez o vídeo lá, certo? Que ele está no 15.1 beta 2, beta 1, certo? E queria botar para o 15.1 versão final e ele não conseguiu, certo, gente? E como vocês podem ver, o bloqueio que a Apple fez no sistema dela, certo? Deu um erro na hora que ele tentou. Aí, na hora que foi dar o update aí para o 15.1, certo, gente? E aí, gente? Vamos lá, né? Vamos ver se tem mais alguma novidade aqui. Não, né? Não tem. Aí, tem alguns youtubers aí, certo, gente? Se eu vir aqui no Twitter, aqui na busca aqui, certo? Eu vou procurar aqui, ó, por iOS 15, certo? Que é onde, geralmente, eu procuro, né, gente? Deixa eu lá. iOS, certo, espaço 15. Aí, vamos procurar, certo, gente? Vamos lá. iOS 15. Antigamente, eu estava procurando por iOS 15 jailbreak, né? Só que aí, gente, eu descobri que eu procurando pelo iOS 15, eu acho muito mais coisa sobre o jailbreak do que procurando pelo termo da palavra, certo, gente? Aí, um colega aí, há dois minutos atrás, alguém já atualizou para o 15.3.1? Gente, não recomendo, certo? Se esse Nenha que atualizou, ele já perdeu a chance dele ter um jailbreak aí mais recente para o aparelho dele, certo, gente? E aí, vocês podem ver que as notícias, por enquanto, não estão muito boas, não. Um monte de notícia aqui em chinês, certo, gente? Olha lá, o tech respondendo para vocês verem, certo? E tal, é aquilo que eu falei, corram no canal dele, gente. Se vocês estão vendo os vídeos meu e dele aqui, gente, escreva no canal aí. Não custa nada, é só clicar aí, ativa o sininho para estar recebendo a notificação, certo? Vou deixar nos comentários o link do vídeo dele lá para vocês estarem assistindo, que ele falou sobre esse negócio aí de jailbreak até para o iOS 15.3.1, certo? Gente, inscrevam lá também. Se viu o vídeo, gente, dá like se gostou, certo? Muita gente gosta dos vídeos e não dá like. Esquece de clicar no dedinho lá, certo? Esquece de inscrever no canal, certo, gente? Então, é isso que eu falo, né, gente? Sobre aí o negócio do Cid e do Cileo, certo? Não é bom botar os dois ao mesmo tempo no aparelho, certo, gente? Aí eu vou falar com vocês mais tarde, né? E aqui tem uns caras aqui, certo? Em chinês aqui botando. Eu vou ter que traduzir, certo, gente? Se for uma coisa boa, eu trago para vocês aí depois, certo? Mas é isso aí, gente. Por enquanto, vocês podem ver que está tudo parado, certo? Os caras aí estão, né, escondendo as coisas da gente. Também é simples, gente. É aquele negócio que eu já tenho uma fama já. Por enquanto eu faço hack de Clash of Clans há cinco anos atrás, a Supercell veio aqui, deu strike no meu vídeo. E na semana seguinte, ela fez uma atualização nova para o seu jogo, barrando aquela vulnerabilidade que eu fiz aqui das gemas, né, há cinco anos atrás, certo? Aí, enquanto eu fiz o vídeo lá do hack do CS Pipas, certo? O Luciano Pino, dois dias depois, ele atualizou o game dele para tentar barrar o Geo Break. Só que aí eu fiz aquele vídeo dos bypass do Geo Break, certo, gente? Para acabar com o bloqueio dele, né? E agora, gente, em breve aí eu fiz um vídeo do Mir 4, certo, gente? Eu tenho que falar isso aqui para vocês entenderem, né? Eu fiz o vídeo do Mir 4 ali, como está desbugando o Geo Break ali pelo Flex 3. O que os desenvolvedores do Mir 4, acho que eles viram o meu vídeo aqui, certo? E uma semana depois, um cara me falar aí que o Mir 4 foi atualizado para estar bloqueando essa brecha do Flex 3 que eu postei aqui no canal. Então, gente, vocês notam que canal, assim como o meu e muitos outros aí, certo, por aí, que traz conteúdo, né, que realmente bate com a realidade que os caras ficam vendo, certo, os desenvolvedores. E eu não duvido, né, que tem algum desenvolvedor aí da Apple aí vendo o vídeo meu do Tech, certo, do Juan Antônio e de muitos outros canais em Geo Break para estar dando notícias para a Apple de alguma coisa que tem no sistema para estar bloqueando, certo, gente? Então, o motivo dos caras do Geo Break até estar tentando esconder isso da gente, gente, é justamente para a gente não vir aqui no YouTube e comentar, certo? Para a Apple não saber que tem aquela vulnerabilidade e está barrando, certo, gente? Então, é por isso que está as notícias paradas, certo, gente? Notícia de Geo Break parada, novamente falando na estaca zero, né, assim eu posso dizer, não quer dizer que não vai ter Geo Break, é muito pelo oposto. Quer dizer que o Geo Break está todo a vapor, certo, gente? Quando os caras não soltam muita novidade, gente, é porque eles querem ocultar o máximo de detalhe possível para evitar que a Apple veja algum vídeo comentando sobre aqueles detalhes que eles soltaram a público, certo, lá no Twitter e para a Apple não barrar, certo, gente? E de prova aí, vocês verem, três dos meus vídeos de jogos, Clash of Clans, CS Pipas e Mirk 4, os três métodos que eu trouxe aqui no canal que ninguém tinha descoberto até então, só eu trouxe os desenvolvedores desses três jogos, certo, por questão de atualizar os seus aplicativos para estar tentando barrar as minhas brechas que eu descobri que mais ninguém tinha descoberto, certo, gente? E aí, novamente falando, né? Se eu trago algum comentário aqui, alguma coisa que eles soltaram no Twitter, se o Tec traz alguma novidade deles lá no Twitter, lá que se fosse, assim, algum código fonte, certo? E a Apple tivesse essas coisas na mão, certo, esses conteúdos, ela barraria, certo, gente? Então, por isso que os caras do Geo Break lá não soltam comentários, assim, mostrando detalhes do que eles estão fazendo nos processos deles no Geo Break do iOS 15. E para o pessoal que está me perguntando, Ítalo, já tem Geo Break para o iOS 15? Ô, gente, nessa data de 26 de fevereiro, até agora na gravação do vídeo, que 1h17 da tarde não tem nada sobre notícia de Geo Break de iOS 15, certo, gente? Vai ter, vai sair para o futuro. Só que o pessoal está falando, Ítalo, você já falou as datas aí, 17 de outubro de 2021 não saiu, certo, você falou 12 de fevereiro de 2021 não saiu, e depois a promessa dos caras até 19 de fevereiro. Agora, você já tem mais alguma data de cabeça, gente? Data, sempre os caras prometem, só que nunca cumprem. Então, gente, mesmo que eu tenha algumas datas de cabeça, que eu não vou dar data precisa mais para vocês, certo, gente? Que vocês podem ver que é furada, certo, gente? E aqui no meu canal, embora muitos aí falam que eu posto fake news, certo, gente? Que eu estourei com um aí, fui ler os comentários aí antes de ontem, certo? Vocês podem ver que alguns ficam falando que eu estou com fake news, que tem já Geo Break, sim, para o iOS 15. Me mostra onde tem, né? Aquilo que eu falo. Então, gente, enquanto o vídeo é fake aqui no YouTube, falando que tem sim Geo Break para aquela versão, eu venho aqui e desmascaro os caras, certo, gente? Então, gente, para me desmascarar os vídeos fakes no YouTube, eu também não posso postar coisa fake aqui, senão eu vou perder minha credibilidade com meus inscritos, certo, gente? Então, podem ter certeza que eu não vou ficar falando data que os caras prometem lá para não acontecer, certo? Porque aí perco a credibilidade com os inscritos, certo, gente? Mesmo que a data seja, assim, divulgada, certo, e tal, eu não vou acreditar mais em data, gente. Quando sair, saiu, certo? É isso. E aí eu vou falar para vocês, certo? Os colegas aí do Geo Break aí no YouTube vão falar também, vão trazer vídeo em massa para vocês, certo? Com todas as novidades, todas as tweaks que forem atualizadas para o iOS 15, certo? A gente já tem algumas aí, certo? Lá no site iOS, Apple Updates, vocês podem ler lá, certo? Saiu agora, esses dias mesmo, na Apple da Havoc, que saiu um aplicativo lá para iPhone, de modificar a cor dos ícones na tela inicial dos iPhones, né? Aquele papel de parede de iPhone, certo, gente? Que o iPad não tem, infelizmente, né? Que usa ali pelo Snowboard, né? E tem outros sites aí, certo? E aí, gente, lá, num desses lá, eu vi lá que a compatibilidade está lá. iOS 14 e 15. Então, se os caras da Havoc já botaram compatibilidade de iOS 15 para uma tweak que até então nem tem Geo Break para iOS 15, sim, gente, já tem desenvolvedor do Geo Break que está trabalhando suas tweaks com alguma brecha de iOS 15, certo? Que está aí e eles estão testando e já estão botando lá que tem algumas ferramentas que já tem compatibilidade com o iOS 15, certo, gente? Só que para não dar falsas esperanças aqui por enquanto, por isso que eu não estou fazendo vídeo sobre essas tweaks por enquanto, certo, gente? Lá na frente, enquanto a gente tiver uma data certa que vá sair as ferramentas de Geo Break aí finalmente para o povo, certo, gente? Aí eu vou começar a falar quais são essas tweaks, quais foram as datas que elas lançaram para suportar o iOS 15, aí vocês vão me entender, certo, gente? Enquanto é isso, ficamos por aqui, certo? Esperem para o meu vídeo mais tarde aí repostado aí no canal falando sobre o porquê que não pode ter CID e esse Leo juntos no mesmo aparelho, certo, gente? Para não acontecer o que aconteceu com o colega aí, certo? E como ontem, falando novamente, falei sobre a guerra mundial, falei sobre esse negócio aí que não deveria ter falado, certo? Eu mesmo admito que eu pisei um pouco na bola com o YouTube, certo? Que o YouTube poderia ter me dado strike nesse vídeo, certo? Mas eu resolvi privar ele, até vou excluir ele depois com o YouTube e nem queixar comigo, certo, gente? Porque esses negócios de guerra não é para a gente estar falando, certo? E governo comunista também, então eu tirei o vídeo do ar, certo? Quem viu, viu. 50 pessoas viram, certo? Teve 50 visualizações, até na hora que eu removi ele e mais de 12 likes, certo, gente? Então, o pessoal que viu já sabe o porquê que não pode ter CID e esse Leo, certo? Já sabe um pouco sobre o avançado, certo, gente? Agora, quem vai ver o vídeo de hoje vai ter só o básico de porquê que não pode ter CID e esse Leo no aparelho mas não vai saber o porquê que o CID e o CID se odeiam, certo? Se conflitam, que é o motivo que eu falei ontem só que eu não posso mais falar, certo, gente? Porque o YouTube, inclusive, agora em abril ele vai ter umas regras novas, certo, gente? E nessas regras novas vai ter uns parágrafos lá, certo? Que a gente não vai poder mais citar de outros países fora do nosso de origem eu não sei se for um canal de notícias globais, certo? Aí vai ter essa brecha, certo, gente? Mas aí é política nova do YouTube então a gente que faz conteúdo aqui a gente tem que cumprir, certo? E agora, gente, eu fazendo meu vídeo em fevereiro pra mim não ia dar nada aqui pra mim em fevereiro só que se eu deixasse meu vídeo lá pra dois meses enquanto vier essas novas políticas do YouTube, certo? O YouTube vai rever todos os vídeos velhos do meu canal, certo? Os mais antigos e vai ver que tem um ali controvérsico com a política nova dele e ele ia dar problema pra mim, certo? Então pra evitar o problema eu já tiro o problema antes do problema, certo, gente? Mas não é mentira, não é fake news, não é nada, certo? É apenas uma média nova do YouTube, certo? Volta e meia ele traz políticas novas, certo? Pra gente, tanto pra criadores de conteúdo ou para os visualizadores, certo, gente? E é uma coisa assim aceitável, certo? Quanto é isso eu não tenho nada a ver Eu só ficava muito bravo quanto o YouTube lá atrás há uns meses atrás até uns meses atrás até uns cinco meses atrás ele ainda tava barrando negócio de jailbreak aqui no YouTube tava desmonetizando os canais, certo? Aí eu tava muito bravo Mas vocês podem ver que eu já parei já de ficar bravo Por causa de quê, gente? Porque o YouTube de janeiro pra cá, certo? Ele tá ajudando em massa os canais de jailbreak, certo? Eu acho que caiu ali no gosto do público, certo? O YouTube viu que lutar contra isso é prejudicial pra própria plataforma dele, certo, gente? Então se não tá me afetando mais então eu não vou meter pau mais, certo, gente? Mas se começar a me afetar aí eu volto aqui e falo poucas e boas, certo, gente? Porque a minha coisa aqui, primeiro plano, certo? É sempre com a verdade, certo, gente? Mentiras à parte só no dia primeiro de abril, certo, gente? Então vamos curtir o carnaval, certo? Ah, gente, e ontem, 25 de fevereiro vou terminar o vídeo já por aqui, certo? No ano, gente, a gente tem quatro meses só com essa data 25 de fevereiro, 25 de novembro, 25 de setembro e 25 de julho Que dia que é esse, gente? O dia internacional do corno, certo, gente? Então, se vocês têm algum colega, certo, que é, que tal se a pessoa não aceita brincadeira, gente, não vamos brincar Mas se a pessoa for amigável com vocês vocês zoam a pessoa e a pessoa não liga, certo, gente? Dá os parabéns pro colega aí, certo, desse caso, né, gente? Então, ficamos por aí Espero que gostem Fiquem todos com Deus Qualquer novidade eu trago à tona, certo, gente? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser Certo, gente? A gente se vê mais tarde aí Fiquem todos com Deus